Quando sonhava em ter o que tenho Não vinha uma mão estendida Agradeci, mantive o empenho Agora é vários, vem pagar que é das antigas A vida é louca e não é desenho Comigo ela quer amizade colorida Eu tô cansado de tanta falsidade Eu vejo falta de verdade em você e nas suas amigas Não tenho tempo mais pra você Não tenho tempo pra te escutar Só uma coisa pra te dizer Viciei e nunca mais paro de contar Pra quem já veio desmerecer Um pingo é letra e acho bom acatar RJ com SP Os moleque é muita treta, é ruim de aturar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar de tudo que um dia me fez chorar Quando cê faz isso eu fico desiludido Já sabe o final então não se faz de difícil Se quiser jogar eu sou um cara decisivo Vai sentar pra quem seu pacote tá com os meninos E nesse fim de semana vou lá pra RJ Tô com as piranha na rola De lambo, de jet, de lancha Fudendo, fumando maconha Novinha vai andar na rola Novinha vai andar na rola Fica a oriçada garota Quer combo de blue, quer fumar guriraguru Sabe comigo é assim que funciona É desse jeito que eu mato a sede dela Final se não não presta Porque cê quer me acompanhar Aqui cê faz o seu copia sem esse baseado É mais um dia casual de um favelado Quando cê faz isso eu fico desiludido Já sabe o final então não se faz de difícil Se quiser jogar eu sou um cara decisivo Vai sentar pra quem seu pacote tá com os meninos Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar Levanta a praça e faz o brinde Viva essa vida de filme RJ até o requinte 4M vive no limite É o seguinte Levando na isca e lembro bem de quem me desprezou Ultimamente tô sem tempo pra falar de amor Mil e um motivos pra falar de mim Sua maldade bate e volta na lei de ouvir Por aqui tranquilão Mas sempre correndo contra o tempo Pra ser o cara do momento A vida ensina e o tempo é escola Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar Então joga as taça pro ar Que eu quero comemorar E nem sequer vou lembrar De tudo que um dia me fez chorar E nem sequer vou lembrar E nem sequer vou lembrar Não tem sequer vou lembrar Se inscreva no canal.